E aí Alvo habitado aqui 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 vai nessa carreira Tô vendo, tô vendo lá Já viu, já viu? Ó, ó É Lançado Ataque aéreo de precisão a caminho Car se aproximando Não, tá bom, tá na boa, Tim, tá na boa Vai juntar, vai juntar Alvo avistado Entrei Alvo avistado Lúcio lançado Tem pouca gente, tem pouca gente Aí, joga já caixa a missão aí Caixa a missão Embaixo Ah, foi mal O círculo tá se fechando Não Tá beleza, tô com a munição boa Só que é de pila mesmo Se fosse A gente tá na zona segura Fiquem de olho em inimigos Fala 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 Falo Fala 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 Seguindo por ali. Eles estão de sniper, hein. Ficar ligado, hein. Quer ver o que a gente vai levar no caminhão? Vai ter que subir. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Sepurou. Aí, sai por aqui, olha. Falei, olha. Falei, olha. Falei, olha. Ih, tem gente aqui embaixo, hein. Aqui, 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 olha. Onde, 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 onde? Contato. Ih, levei. Ih, agora vai ser doido, hein. Me acertaram. Me detelou ele. Tem um que bate, tem um que bate, tem um que bate. Deitei um. Não caiu, não caiu, não caiu. Por aqui, montado. Obrador é segura. Derrubei, derrubei, derrubei. Derrubei. Obrador é segura. Está em baixo. Está em baixo. O que é que o Troll esse jogo? Lá, 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 Lá. Solta. Vindo até aqui. Falei. Faltando munição. Alguém aí precisa disso? Aí, separei um pouquinho, velho. Tô indo direto, tô indo linha reto, tô indo linha reto. Aí, tá 4.2, tem 4.2, hein. Peguei. Eles são na casa. Eles são na casa. Eles são na casa. Aviso, Vant sem combustível. RPB pra real acertar. Net a pila, net a pila. Gá chegando. Vant sem combustível. Vamos começar aqui. Aí, só mata, só mata, só mata. Tem um só. 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 Bom trabalho concluído. Bom trabalho. Ué. Caralho. E aí, só mata, 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 só mata para o marco e para o prédio.